Os homens são o que eles são, não o que eles desejariam de ser. São três homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional. Tudo que o artista não quer é se parecer com o outro, né? Muito menos com os familiares. Se meu pai não tivesse sido fotógrafo, foi dificilmente ia ser fotógrafo. Eles dizem que a melhor foto é a foto que você nunca pegou. Eu amo seu filho. Ele é um arrasto. Exatamente. Ele não é um arrasto. Ele só interessava aquele micro-mundo dele. Só. Mais nada. Artistas não são necessariamente pessoas bonitas no seu coração. Eles estão lutando. Isto aqui é uma maravilha, ao mesmo tempo uma terra trágica. Esta vida é uma coisa maravilhosa, ao mesmo tempo uma paranoia. Você se transformou em um déspota. A gente vai entrar no próximo milênio e você tá pra fora. Eu sempre fotografo pessoas, mas eu só me fico cansado, sabe? As pessoas são demais. O artista é uma série muito emocionada, porra.